Vou fazer uma pergunta pra você. Alguma vez você já esteve com algum problema mental, um estresse, algum cansaço mental, que você saiu pra treinar e aí você fez o treino e você falou assim, putz, mas parece que eu não tava ali, parece que meu corpo não absorveu, alguma coisa assim. Pois então, vou explicar um pouquinho pra vocês o que que acontece nessa questão. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o treino foi feito, ótimo. Até porque eu brinco com meus atletas assim, se você tem um problema, que na teoria não te impede de treinar, você fala assim, ah, você deixar de treinar vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema. Cris, mas eu não tô com cabeça. Cara, vai e faz seu treino. Encurta ele, volta pra casa um pouquinho mais cedo e tal, mas faz seu treino. Se você, se a situação que você tá vivendo não atrapalha o seu treino e você não treina, você vai passar de dois problemas. Um é o original e o outro é porque você tá deixando de treinar, então não vai resolver, faz seu treino. Só que fato é que quem manda no nosso corpo é a mente e isso não é clichê, isso acontece, é real. E a nossa musculatura, ela responde de acordo com o estímulo mental enviado pra ela. Se você tá com um problema fora da bicicleta, você tá cansado mentalmente, Consequentemente, esse estímulo, esse recado enviado pra sua musculatura, ele vai ser numa menor intensidade. Então a sua musculatura também vai responder com uma menor intensidade. Não tem como você mandar um estímulo pra fazer, um exemplo, aplicar 40 newtons de torque no pedal e o seu músculo conseguir aplicar 50. Não vai ser a mais do que mentalmente você enviou, certo? Mas tá tudo bem, você foi e fez o seu treino. Mas é fato que o seu treino realmente não será como poderia ser. Por essa questão, o desgaste mental influencia diretamente na resposta que o seu corpo te dá. Porque o nível de estímulo acaba sendo um pouco mais baixo. Mas vai e faça. Desde que aquele treino, o fato de você, você foi treinar, voltou. Quando você volta, você tem que voltar mais leve. Se você perceber que esse treino tá te deixando mais pesado pra resolver as questões que você tem que resolver, aí sim, vamos avaliar. Mas se deixar de treinar não vai resolver o problema. E você vai treinar e volta mais leve pra casa pra então encarar a situação, pega a sua bicicleta e vai treinar. Mesmo que a intensidade desse trabalho não seja aquela que você poderia desenvolver. Beleza? Um grande abraço. Bom final de semana a todos.